É o escritório Lascado, hein? Sim, rapaziada! No vídeo de hoje, nós vamos jogar Five Nights at Freddy's Também conhecido como o jogo dos animais selvagens robóticos do Capiroto Também conhecido como o jogo do macho peludo VENIMILSOM Então vamos lá, galera! Vamos começar aqui o novo jogo Meia-noite! Primeira noite! Vamos que vamos! Ó, tem alguém me ligando, hein, galera? Tem alguém me ligando, hein? Ó, ó! Não, moça! Eu não quero o cartão do seu banco, não! E nunca mais me ligue! Olha pra isso, rapaziada! Que da hora, velho! O quartinho tá igualzinho ao Five Nights at Freddy's O jogo original Na verdade, esse mapa todo é muito bem feito Olha os animatronics, mano! O bagulho é igualzinho, velho! Olha isso aqui! Olha que louco, galera! Provavelmente você já tá cansado de conhecer a história do Five Nights at Freddy's Mas caso você não conheça, a parada é o seguinte Nós estamos dentro de uma pizzaria Nós somos o vigilante noturno O segurante noturno Que tem que tomar conta da pizzaria durante a noite Só que Eu estou fechado Com os bichos tutiosos Vocês estão vendo aqui É um monte de bicho robótico Que faz umas dancinhas Canta umas músicas pra criançada ficar feliz E conta como é uma pizza de calabresa Com bastante cheddar Mas isso aqui é um mapa de terror Ou seja Os bonecos, com certeza, não tão gutinhoso Nosso turno sempre começa da meia-noite Até as seis da manhã E nós temos que sobreviver nesse tempo Por cinco dias E a nossa forma de sobreviver É ficando de olho Nas câmeras da pizzaria Agora só uma da manhã A gente pode ir trocando aqui Pra ir olhando aqui Todas as câmeras Se os bichos começarem a se mover A gente pode fechar aqui As portas laterais Pra gente se proteger Mas O problema É que olha aquilo ali Essa é a energia que a gente tem A nossa disposição E ela está caindo Como vocês podem ver Então A gente tem que gerenciar bem A nossa energia Mexer nas câmeras Gasta energia Abrir e fechar a porta Gasta energia Ligar a luz do corredor Gasta energia Então temos que racionar Então vamos lá galera Primeiramente Eu acho que todos os animatronics Estão de boa aqui Estão aí No palco deles O bichinho está com a guitarra na mão Está sussa por enquanto Mas É que negócio É uma da manhã ainda Eu tenho que sobreviver até as seis Então até lá Os bichinhos vão começar a ficar serelé Vocês vão ver Ó Duas da manhã Duas da manhã A gente já vem aqui Abre a câmera Por enquanto está safe hein Ninguém se mexeu Cara É incrível como esse jogo está igualzinho Está muito igual galera O sistema de câmeras A pizzaria mesmo É muito bem feito Até a jogabilidade Está igualzinho ao do jogo original Três da manhã Três da manhã galera Os bichos não se mexeram ainda hein Estou com sorte Não sei É aparentemente os bichos não se mexeram Não tem ninguém aqui Nos corredores mais próximos Graças a Deus Então estamos safe O problema galera É a câmera da cozinha A gente não tem imagem dela A gente só tem o áudio E isso é péssimo Vai que os bichos Acordam no meio de madrugada Para poder fazer uma pizza lá dentro Eles podiam vir aqui Me oferecer um pedaço Estão morrendo de fome Aí meio que é isso mesmo né galera Isso aqui é um jogo Deu 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 Voltou Voltou Não O Fox Fugiu Aqui Aqui estava fechado mano O bicho saiu gente Calma Para dar o seguinte O Fox saiu da cortina dele Porque esse aqui É uns animatronic Que não está funcionando Que que a tiga está fazendo ali gente Nossa eu estou muito ferrado Aí agora Está o ursão peludo olhando para mim Cadê os caras Mano eu estou muito lascado Não está Ok O urso está no backstage Mas onde está o Fox Que é o pirata Desligado de novo Galera posso entrar em cagaço E fechar essas portas O problema é que se eu fechar as portas A energia vai cair muito rápido Não vai dar A tiga sumiu também mano A tiga sumiu também Véio Eles estão aqui Eu estou encurralado Os bichos sumiu tudo A tiga desligou Cheia safada hein Nossa eu sou 4 da manhã ainda Preciso de mais 2 horas Véio Esses bichos vão me assustar Véio Eles vão me assustar Vai dar não galera Eu vou ser pego Ó beleza Pelo menos o urso azul está ali É o único que eu estou vendo no momento Mano quando der 5 horas Os bichos vai vir Os bichos vai vir Vocês não estão ligados Como é que os bichos vai vir Cadê o Fox e a tiga mano Eles devem estar aqui no lugar Onde ele está com a câmera desligada Não é possível 5 da manhã Eu tenho 33% de energia faltando Será que eu tanco uma hora inteira aqui Com a luz Com a energia caindo rapidasso Nossa eles desligaram tudo Mano eles vão vir Eles vão muito vir Eu não estou vendo nada É o único que eu estou vendo aqui É o coelho Vai dar não mano 25% galera 25% de energia para tancar Está dando barulho velho Eu estou fazendo barulho velho Eles estão aqui na porta Tentando entrar velho Eu estou falando sério Eles estão aqui na porta mano Vai 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 6 da manhã começa logo Por favor acaba o meu turno Eu quero ir embora Eu não quero morrer 16% de bateria velho Vai logo 6 da manhã Por favor Conseguimos Conseguimos Deu Sobrevivemos A primeira noite Do nosso turno Conseguimos galera Sem tomar nenhum sustinho Graças a Deus Vamos para a segunda noite Segunda noite Já vamos abrir aqui a câmera Começando bem Já não tem um animatronic já Já está andando por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Estou assistindo o barulho Estou assistindo o barulho Ele está aqui Ele estava aqui velho Ele está aqui Ah mano Eu já comecei gastando energia Para caramba Olha ele aqui galera Ele está Eu estou bem aqui Onde está escrito You E ele está aqui velho Ele está bem aqui Nossa mano Já comecei bem Meia noite Gastando energia Para caramba Estamos lascados Meus amigos E agora o que eu faço Eu não posso abrir essa porta aqui não O bicho vai vir E eu acho que enquanto tiver meia noite O desgracento não vai sair daqui Ele não vai sair daqui Ó Uma da manhã Uma da manhã Ah velho E agora o que eu faço galera Vocês que entendem isso Abre isso aqui Ele vai vir Ai galera Vocês viram aquilo Não deu ruim Minha bateria vai para o beleléu desse jeito Alguém trouxe um carregador do celular aí Para eu poder abastecer a bateria por favor Bom Pelo menos Pelo menos galera Os outros dois está ali E o Fox abriu a cortina O Raposão abriu a cortina Nossa Está lascado Vai dar não galera Vai dar não Vou ter que Pegar aqui o meu carregador do celular Tá ligado Vou botar nessa câmera aqui Porque Senão a gente vai ter energia Para o resto da noite não Onde é que eu encaixo essa porcaria velho Alguém me ajuda a encaixar essa budega Eu vou abrir essa porta Só para ver se o bicho está aqui ainda Sumiu Será que isso é seguro? Eu não sei Ó Duas da manhã Vamos lá Ele não está aqui Saiu Saiu Para onde o filho da mãe foi Eu não faço a menor ideia Vamos ficar de olho no Fox Beleza Ele voltou para a área de comida A área do restaurante A área principal Só que Ah mano A tica sai Mas está difícil viu Há de energia Para aguentar esses bichinhos Eu estou no passo Tá Fox está aqui Banheiros Mano Cadê a tica Ela está aqui Ela está aqui Eu não vou ter energia Para essa noite não Eu não vou ter energia Galera De novo Eu estou aqui no Yu Ela está aqui Bichinho camper Bichinho camper Patim está camper Galera Patim está camper Está só de olho aqui Para me dar um susto O sol está aqui Ah mano Não Mentira Mentira que eu vou ter que fechar os dois Ah não Fechei as duas portas As duas da manhã Eu sou morto É isso que significa Três da manhã Me diz que eles saíram daqui Saiu Mas a tica está aqui Tá Não precisa de energia Eu vou abrir isso aqui Ele está aqui Ele estava ali Opa Bom E nada É tão ruim Que não possa piorar O Fox saiu também A coelha saiu A coelha saiu A tica saiu daqui Só tem camper Nesse lugar aqui Será que o coelho rosto Está aqui ainda Está Pelo amor de Deus Olha para isso aqui Saiu A tica veio para cá Para a sala de comer Será que o bichinho ainda está aqui Ah velho Esse urso está de Não está tirando a primeira cara Não é possível Está de tiração Não Esse urso não Não aceito Beleza Os dois saíram O problema É que o Fox Eu não sei se ele está solto Ah Já sumiu o coelho Os caras estão andando Mano Cadê o coelho Mano Tem 10% de bateria O coelho está aqui A tica está aqui Cadê o Fox Será que ele voltou para dentro da cortina dele Tem 9% de bateria Ainda tem uma hora inteira Vai Anda Me dá susto Eu sei que vai rolar um susto agora Sumiu Ai Sumiu Vai Eu não tenho energia Galera Vai acabar minha energia Vai acabar minha energia Mano 4% Quem mandou ser um cagão Quem mandou arrumar esse emprego Direto Por que você não foi trabalhar em outro lugar A gente estava pedindo Para a mecânica arrumar carro Lá na sua rua Por que você não topou Por que você veio para a pizzaria Feia da mãe Lá vem ele Ele está no corredor Ele está no corredor 1% Galera Perdi Vai dar ruim Não vai Meu Deus do céu O que que é isso Opa Bom E aí O Five Nights Eu sei que é o Five Nights Vai ficar isso aí Brilhando Bom Eu estou aqui sentado na minha cadeira ainda Eu estou vivo Tecnicamente Eu não sofri game over Não é verdade Assim que eu gosto Breu cabuloso Acabou né Ai Caçamba Véio Totalmente desnecessário hein Meu Deus Vamos tentar de novo galera Vamos tentar de novo Vamos para a segunda noite mamada eles Beleza Dessa vez pelo menos Está todo mundo aí de boa Assim que eu gosto rapaziada Então já vou fechar a câmera aqui Vou ficar quietinho na minha Para poder poupar a bateria Porque Senão vai lascar de novo Mentira Já deu ruim Já deu ruim O coelho filha da mãe Ele é sempre o primeiro a sair Ele é sempre o primeiro a sair Olha lá Ele já está no corredor Ele apagou Ele apagou Fecha a porta Ele apagou a câmera Opa Beleza Ó véi É muito camper É muito camper Esses caras são camper demais É engraçado como é que ele bota a cabecinha Você está ali de boa Aí ele vem do nada Assim na porta Opa Abão Você já conhece o produto Jecti Meia noite ainda E eu já estou com 80% da minha bateria Aí você pensa Ah Será que o filho da mãe saiu daqui Não Ah mano Quer saber Vem Vem Nós vamos trocar a soca Pode vir Vou trocar a soca com você Vem Tem nem no você não Zé Não eu vou ficar aqui Ele desligou a luz Eu vou ser atacado Desligou tudo Ele vai me atacar Eu tenho certeza Lá A qualquer momento Agora Ué Oxe Ah filha da mãe Ó mano Por que que tem esse delay Por que que Não entra logo e me mata de uma vez Caramba Não Não Vou fazer um mistério Eu vou esperar um pouquinho Aqui pra Ah pegadinho do malandro Você acha que você é um coelho cabuloso Fih Eu vou te apresentar O coelho dourado Aí tu vai chorar Aí tu vai ver que quer ser coelho Que toca o terror de verdade Meu parceiro Você tá lascado comigo Ô pane roxo do caramba Roxo É o que você vai ficar Depois que você encontrar o coelho dourado Vai ser só uma burdoada na sua fusta Pra ser lagado Você trouxa Meia noite Segunda noite Vão que vão Tá todo mundo aí de boa Vamos poupar a bateria Dois segundos Esse coelho filha da mãe Vai dar uma de Goku E vai teleportar Pro meu lado da porta aqui Aí já sumiu Aí a gente vem aqui Tá na área de comer Vamos esperar Pra não gastar a bateria Tá todo mundo aqui Ah sumiu Sumiu Ele se mexeu Ele sumiu Ele sumiu Ah ver os caras desligar as câmeras Como é que eles desligam as câmeras Caramba Como Vocês andam tudo com Com cortador de cabo agora Dentro do bolso Animatrônico seus Vou ligar essas luzes aqui Pra ver de qual é Voltou a luz Voltou a luz galera Ó Piratinha Filha da mãe Abriu as cortinas Coelhinho sumiu Coelhinho sumiu Cadê o coelho De novo O maior camper Da história Bom pelo menos Já é uma da manhã Eu tenho 87% de bateria Achei Achei O coelho tá Desligando As câmeras de novo Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Pode vir Eu sei que tá aqui Tem bicho aqui Tem bicho aqui Cadê ele Ele tá aqui Ah velho Ele tá Olha o camper Vai Ele vai botar a cabecinha Daí pra fora Aqui Quer ver Ó Vai filha da mãe Bota a cabeça aí Que eu sei que você vai botar Anda Anda Eu tô apertando barra de espaço Pra ativar a câmera toda hora galera Vem aqui ó Ó Tá aqui Tá safe Ele vai botar a cabecinha aqui A qualquer momento Vocês vão ver Sumiu Tá aqui Ó velho Você é previsível demais O coelho filha da mãe Olha lá O negócio do pirata sumiu agora Véi Agora o coelho sumiu Beleza Demorou Boa 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 Saiu aqui da porta né Desgracento Pirata tá aqui E a tica tá aqui Estamos safe por enquanto galera Estamos safe Ah velho O pirata sumiu Fox filha da mãe Fox paulistinho É muita coisa pra gerenciar mano É muito robozinho Pra tudo quanto é lá Tentando te matar Cê tá doido Eu não consigo nem gerenciar Minhas tarefas do dia a dia Tô com três contas atrasadas Pra pagar Ó Ó Ó o camper voltando Ó O pirata sumiu Eu não sei onde é que tá o pirata Eu só sei Que o coelho do capiroto Olha Olha o naipe dos quadros Olha o naipe dos quadros O que que virou E mudou do nada Ó lá Ó Ó Apagou Ele vai aparecer aqui ó Ele vai aparecer aqui a qualquer momento É o camper né velho É o camper Tem mais nada pra fazer do seu dia não né Cê tá dando uma pizzaria meu filho Isso aqui tá bagunça Pega a vassoura E vai começar a limpar Porque os clientes vão chegar Seis da manhã Eu não sei quem come pizza seis da manhã Mas vai ter cliente Nessa pizzaria Então pega a vassoura E começa a faxinar E pare de me encher o raio Na paciência Coelho do caramba Aí pra completar Chicas humildo hein Galinha filha da mãe E eu não tô vendo ninguém Nossa mano Os bichos tá tudo aqui já Tá O outro tá aqui No cantinho dos suprimentos Aqui da pizzaria Ó galera Vai dar ruim A qualquer momento Eu vou tomar um Baio Um susto Onde é que ele tava Onde é que ele tava Não não Sério Cansei Cansei Joguinho da hora Mapa muito bem feito Mas eu não aguento Vagabundagem A gente tem aqui Quatro animatronics Essa pizzaria Está uma bagunça Tem poeira E nenhum deles Pra poder pegar Uma vassoura Um pano pra limpar Não 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 Vamos encher o saco Do segurança Que tá fazendo seu trabalho Honesto Não 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 Vou limpar não Vou encher o saco dele Robôzinho filha da mãe Tudo vagabundo Falou Tchau 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 Tchau